Música Olá nobres amigos, eu sou o Lucas Docas, Lucas Poçalski II e nesse vídeo aqui, voltamos aos temas medievalistas aqui no canal falarei para vocês sobre uma dúvida de nosso nobre amigo Ricardo que era, como que seria definido o desenvolvimento de um território ao longo da Idade Média e essa é uma dúvida que eu achei muito interessante, então vou tratar isso como um vídeo só com três partes para você possa entender cada parte melhor da explicação então vamos lá, o que que definia o desenvolvimento de um território ao longo da Idade Média seria o desenvolvimento religioso, qual território era mais cristão ou menos cristão ou mais pagão ou menos pagão seria o desenvolvimento comercial, qual território fazia mais trocas ou menos trocas seria o acúmulo de moedas e metais preciosos seria o acúmulo de atividades econômicas e a facilidade de encontrar determinados produtos produzidos naquele território seria o desenvolvimento militar do território, a força física dele ou a força física de seu senhor e de seus exércitos pois é, nobres amigos, primeiramente vocês viram o quão vasto pode ser a noção de desenvolvimento ou não desenvolvimento ao longo da Idade Média mas eu imagino da onde veio a dúvida de nosso nobre amigo, então eu vou respondê-la da seguinte maneira possível primeira parte, de onde veio essa dúvida e por que que talvez ela não seja a melhor expressão possível daquilo que você quer dizer ou o que eu estou tentando dizer talvez não faça tanto sentido quando se pensa em relação à Idade Média então, vamos lá essa noção de território desenvolvido ou não desenvolvido o que que é desenvolvido, o que não é o que é primeiro mundo, o que é segundo mundo, o que é terceiro mundo embora noção de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo não são noções reais de desenvolvimento isso foi um conceito tropicalizado para o Brasil originalmente isso não era sinônimo de desenvolvimento ou não e sim de alinhamento político é uma noção, vamos dizer assim, do mundo atual aonde existem estados nacionais e aonde é possível compará-los de alguma maneira como assim, Docas? primeiramente é preciso dizer que o que levou ao fim da Idade Média foi o surgimento dos estados nacionais então, propriamente, se você está tentando replicar padrões de estados nacionais em um momento histórico anterior à existência deles você está inevitavelmente entrando em algo que não vai dar certo porque é uma falha lógica vamos dizer assim, as galinhas botam ovos e as galinhas desenvolvem penas e as galinhas, algumas características então, se a gente for pegar uma espécie que veio antes da galinha vai ter essas características também ou a gente pode medir as características da galinha na espécie que veio antes dela entende o que eu quero dizer? e essa noção de erro acontece por causa do seguinte no mundo de hoje nós somos ensinados a ver o mundo como estados nacionais a ver o mundo como unidades territoriais formadas por governos, por poderes centralizados e basicamente o mundo é composto por isso mas na Idade Média a coisa não era assim haviam as unidades territoriais feudais? haviam, mas elas não eram a mesma coisa ou algo equivalente a nações no estrito senso sim, elas tinham autonomias ou independências relativamente similares mas não quer dizer que fossem estruturas de poder parecidas as unidades territoriais feudais ou os burgos, ou feudos, ou terras de ninguém não dava pra medir porque era uma bagunça e não estou falando que esse caos era necessariamente uma coisa ruim não estou fazendo esse juízo de valor mas o que eu quero dizer é que não tinha um estrito senso de funcionamento do mundo na época então fica complicado querer comparar ah, vamos comparar o Brasil com os Estados Unidos então vamos comparar o feudinho A com o feudinho B tá, e daí? tudo bem, é muito fácil comparar estados nacionais mas é muito difícil comparar pequenas comunidades autônomas que podem nem se parecer, nem ter culturas parecidas nem ter conhecimentos parecidos nem ter, sei lá, rotas de trocas parecidas alianças parecidas, religiões parecidas você vai estar comparando o que com o que? mas eu entendo isso e pior, eu entendo que certos canais aí que se atribuem como medievalistas e olha que eu não estou falando dos grandes palhaços aí não da internet, estou falando de gente que é considerada séria por alguns aí não estou falando de palhaço não esses caras infelizmente ajudam com essa confusão porque ficam fazendo comparaçõesinhas bobas com países, com desenvolvimento com ideologias políticas ou estilos de vida e infelizmente com essas comparações eles acabam mais confundindo você do que te ajudando novamente, não vou citar nomes aqui porque eu não quero briga eu quero apenas ajudar a informar vocês mas infelizmente isso ocorre acho que até pra gerarem mídia, pra gerarem conteúdo pra você pra chamar ou cativar sua atenção com mais facilidade acabam trazendo erros desse nível que infelizmente embora possam parecer inocentes até acabam causando mais confusão do que ajudando e não tem como defender isso conhecendo como era a sociedade da Idade Média então feudos, burgos ou outras unidades de poder político da Idade Média não eram equivalentes a estados nacionais como conhecemos hoje pra falar a verdade a própria forma de mensurar como é o desenvolvimento de uma nação hoje não é igual aos estados nacionais da Era Moderna estados nacionais que já são em essência a mesma coisa podem ter variações grandes e variações grandes de como mensurar ou dos critérios de como medir isso imagina coisas que nem são estados nacionais ou que nem tem estruturas parecidas com isso então essa é a primeira resposta que eu tenho pra você nobre amigo Ricardo Idade Média é diferente de estados nacionais não adianta pensar na Idade Média pensando em estados nacionais agora vamos fazer um exercício de criatividade vamos tentar traduzir essa pergunta de outra maneira pra ver se a gente consegue achar algum sentido que seja possível fazer essa comparação desenvolvimento entre feudos então vamos lá eu poderia comparar potencial comércio entre feudos pra medir o desenvolvimento deles poderia mas isso seria uma boa medida? desenvolvimento? talvez sim, talvez não talvez sim porque obviamente um feudo que tivesse mais comércio com outros feudos tenderia a ter mais riqueza e mais riqueza não necessariamente riqueza de metais eu falo mais riqueza mais diversidade de produtos e serviços dentro dele então é uma forma de medir porém isso necessariamente seria uma verdade? não não pelo seguinte imagina só existem territórios que tem aptidões pra produzir muitas coisas diferentes neles existem territórios que não às vezes você compara um território que tem muita aptidão de produção e muitas coisas com um território que não tem quase nada mas que tem um bom comércio e às vezes vai chegar que o desenvolvimento dos dois é mais ou menos igual então não é necessariamente uma medida muito útil o quão comercial é um feudo porém é lógico que se você quiser pegar dados numéricos da época você vai encontrar muito mais fácil de feudos que tinham mais comércio do que de feudos que tinham menos comércio enfim próximo ponto atividades econômicas seria possível mensurar o desenvolvimento de um feudo pelas atividades econômicas que nele teriam? pois é é uma maneira também mas é uma maneira inteligente de fazer isso? não necessariamente porque imagina só temos o feudo A e o feudo B o feudo A produz só trigo mas produz uma quantidade exorbitante de trigo enorme então ninguém passa fome nele ou melhor vamos deixar a economia desse feudo A um pouco mais complexa ele produz trigo e produz frango e eles usam parte do trigo pra alimentar o frango parte do trigo pra virar consumo de carboidrato da população mas produz quantidades exorbitantes então ninguém passa fome nesse feudo todo mundo come bem tá de barriga cheia tem sempre um franguinho e um pão no jantar e temos o feudo B aonde temos não só produção de trigo mas temos de aveia de cevada de uva de maçã de um monte de vegetais temos produção de vários animais não só frango mas nesse feudo as vacas não são tão gordas ou melhor os frangos não são tão gordos nem as vacas nem nenhum dos bichos e nem as plantações e aí qual que é o mais economicamente desenvolvido? é que é difícil responder né é possível alegar que há um desenvolvimento maior porque há variedade porém enquanto isso talvez pelas cores não serem tão fartas dizer que o outro é melhor e detalhe como você mensuraria isso? um dos camponeses passando fome ou não passando fome pelo tamanho do estoque de alimentos do senhor feudal? pois é não tem muito como medir esse desenvolvimento econômico mas e se medíssemos pelas construções pela urbanização do feudo? um feudo tem mais casas e outro tem menos então logo o que tem mais casas mais construções é mais envolvido mas aí você vê que o que tem mais construções tem um monte de choupanas de palha e madeira que qualquer incêndio destrói e o que tem menos construções tem meia dúzia de casas de pedra que vão durar pelos próximos milênios e aí? como você vai mensurar? ou vamos pensar assim poder militar temos o feudo A e o feudo B o feudo A é de um duque e o feudo B é de um barão pra quem sabe de hierarquia de nobreza duque é a nobreza mais alta antes da família real em si e barão é a nobreza mais baixa antes dos cavaleiros e nobres que não possuem terras e aí você tá pensando não então o feudo do duque é melhor que o do barão né? sem dúvida só que aí vamos pensar que o feudo desse duque não é tão produtivo ou o duque mantém apenas sei lá cinco cavaleiros particulares dele enquanto esse barão consegue manter sete e aí? ah mas o duque consegue convocar a aliança militar sim mas isso é sinônimo desenvolvimento territorial ou isso é sinônimo da posição de nobreza dele porque afinal o barão ali é muito mais baixo na hierarquia de nobreza tem mais cavaleiros cavaleiros particulares cavaleiros que ficam no próprio feudo não tô falando de nobreza vassal então o desenvolvimento podemos dizer que é mais religioso novamente o que impediria de uma sociedade não cristã ser mais envolvida que uma sociedade cristã isso aconteceu ao longo de anos da idade média principalmente do começo dela sociedades pagãs sendo mais envolvidas que cristãs em outros momentos sociedades cristãs mais envolvidas que pagãs qual que é o critério? essa sociedade mais religiosa isso é menos religiosa? essa é mais apegada a Roma? essa é mais sei lá cátaro? ortodoxo? ou alguma coisa assim? e aí que chegamos a seguinte questão os parâmetros que temos pra comparar feudos entre si podem ser muito legais pode ser um entretenimento bacana até mas na prática o que isso quer dizer? quer dizer que determinado território é melhor que outro determinado território em um determinado parâmetro específico quer dizer apenas isso fora isso o mesmo território que é inferior em um parâmetro pode ser muito superior em muitos outros e não tem como indexar todos eles num índice só até porque imagina uma sociedade onde a maioria das pessoas era analfabetas não sabia ler não sabia fazer contas direito onde as pessoas que sabiam fazer contas muitas vezes não tinham interesse real em fazer isso até porque era um gasto de energia que provavelmente pra eles não ia levar nada então eles nem fariam isso e até porque qual que é a relevância disso? vamos pensar assim supondo que eles conseguissem fazer o índice de desenvolvimento feudal algum maluco lá da idade média ou algum maluco com uma máquina do tempo voltasse lá com o índice de desenvolvimento feudal vamos pensar assim uma zoeira sem tamanho o desenvolvimento de um feudo poderia variar de uma geração pra outra porque as vezes temos uma geração que tem uma safra boa pegou poucas doenças criou uma sociedade produtiva naquele território e aí 50 anos depois vem uma praga vem uma guerra vem alguma coisa e destrói tudo e aí mais 50 anos depois volta como era e sei lá ou vai pra uma direção que não é tão diferente fica praticamente impossível medir desenvolvimento em relação ao feudalismo ai mas e o acúmulo de ouro? o acúmulo de ouro foi um padrão de desenvolvimento durante a era mercantil durante a era moderna reinos como a Espanha eram considerados mais desenvolvidos do que reinos como a Inglaterra ou do que reinos como a Prússia posteriormente formou a Alemanha nos dias de hoje alguém acredita que realmente a Espanha é mais desenvolvida do que a Inglaterra do que a Alemanha tudo bem eu acho que também ficar comparando esses gráficos de desenvolvimento é uma ideia um tanto quanto idiota uma vez que às vezes isso não reflete muito bem a realidade em alguns aspectos e eu concordo com você se você falar isso até hoje esse negócio de desenvolvimento é uma furada sem tamanho quem diria pra medir uma época longínqua antiga que nem temos todas as informações possíveis sobre ela então essa é a segunda parte questão de desenvolvimento exercício lógico e quanto à terceira parte aqui nobres amigos por que essa informação seria relevante imagina só nós estaríamos comparando um monte de sociedades tecnicamente homogêneas em função de desenvolvimento tecnológico porque não haveriam grandes variações tecnológicas entre elas porque ah talvez uma tivesse maior variação de construção enquanto a outra tivesse uma maior de forja e daí na prática elas seriam quase equivalentes entre elas em nível tecnológico se houvesse uma tão superior às demais por que essa tão superior às demais não tomou as outras não dominou elas simplesmente virou uma civilização só por causa da descentralização desinteresse talvez um pouco mas ao mesmo tempo também porque não era tão diferente assim então não faz muito sentido ah mas a gente pode comparar que a armadura dentre os povos latinos era muito diferente das armaduras dentre os povos nórdicos sim mas você está comparando um critério específico armadura isso quer dizer que os latinos eram melhores em tudo que os nórdicos não necessariamente isso quer dizer que as armaduras dos latinos seriam melhores nesse caso é meio que isso na prática a coisa era bem homogênea até por não haver essa ideia de estado centralizado e sim vários pequenos territórios fragmentados a própria migração de tecnologia de conhecimentos não era tão difícil assim então era inevitável que a coisa ficasse mais ou menos homogênea e acho que assim eu respondi esses três tópicos aqui nesse vídeo e eu espero que você tenha entendido meu amigo o raciocínio o porquê que você chegou a essa conclusão de que provavelmente existiria um nível de desenvolvimento feudal no passado eu espero que você tenha conseguido entender com a primeira parte do porquê da onde veio essas ideias que não fazem sentido de comparar estado nacional com territórios medievais por que que realmente isso não faz sentido enfim entender um pouco mais de como a sociedade medieval funcionava em si com isso tudo espero que você tenha gostado espero que vocês tenham gostado e até a próxima Música Música Música